Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! No empório, Sté e Olivia estão conversando num lado mais reservado da loja, enquanto Olivia fica toda hora olhando para a porta para ver se entra alguém na loja, Sté está dizendo que está muito difícil ficar ao lado do Inácio, que ela está sofrendo muito e de repente a Dora entra no empório, Olivia assim que vê a Dora fica desesperada e diz me ajuda, me ajuda Sté por favor, essa mulher não pode me ver, a Sté diz calma Olivia o que está acontecendo porque ela não pode te ver, a Olivia diz eu não posso explicar agora mas depende, a minha vida me salva Sté, Sté diz tudo bem, fica aqui, Sté vai até a Dora e a Juliana diz a senhora gostaria de alguma coisa e a Dora diz não estou apenas olhando e a Sté diz gostaria de falar com alguém e a Dora diz bom na verdade eu gostaria de falar com a dona da loja e a Sté diz eu sou a dona da loja e a Juliana diz a senhora e a Sté diz só um minuto Juliana eu sou a dona da loja, o que a senhora deseja? e a Dora diz não, 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 me confundi, outra hora eu volto, Dora sai e a Juliana fica sem entender porque a Sté se passou pela dona da loja, Sté olha para a Olivia e diz ela já foi, Olivia fica aliviada e diz você salvou a minha vida. Enquanto isso na estalagem o Vitório diz para a Luzia que logo, logo o Higino será o dono dela quando ele comprar a ouro verde e que é bom ela começar a obedecê-lo e pergunta para a Luzia se ela não quer ir para o quarto da Palmeira, Luzia diz que se ele pagar sim, Luzia corre para o quarto da Palmeira e nisso a Dora chega em frente à estalagem e vai entrando na carruagem e a Palmeira diz já vai dona Dora e a Dora diz sim, eu fui até o empório mas me confundi, não é a minha prima e outra coisa ela é feia, não é nada bonita como você falou, Dora entra na carruagem e vai embora e o Vitório fica observando, se aproxima da Palmeira e diz o que ela estava falando e a Palmeira diz nada, nada, é a dona Dora ela estava procurando uma prima desaparecida, pensou que pudesse ser a Olívia mas ela foi até o empório e não é a Olívia e o Vitório pede a chave do quarto emprestado da Palmeira e vai para o quarto com a Luzia, enquanto isso a Olívia revela todo o seu segredo para Esté e diz agora você entende porque aquela mulher não podia me ver? você entende Esté? Esté diz isso é um absurdo, como eu posso te ajudar a gente precisa fazer alguma coisa Olívia? Olívia diz você já me ajudou muito não permitindo que ela me visse e se quer me ajudar mesmo não conte a ninguém, ninguém mais pode saber, Esté abraça a Olívia e diz que dará um jeito de salvar a Olívia, enquanto isso Guiomara está dando aulas de etiqueta para a Bárbara, como ela deve se portar a mesa, neste Gino chega e fica incomodado com a presença da Guiomara e diz que já está na hora da Guiomara ir embora Bárbara a convida para jantar, o Gino diz que é melhor jantar lá em outra ocasião Guiomara pede o dinheiro sobre a aula e vai embora e o Gino diz para a Bárbara que não gosta da presença daquela mulher na casa e a Bárbara diz, era professora da baronesa e eu quero ficar chique com a baronesa e o Gino diz, essa baronesa tem algo, algo que me incomoda e a Bárbara diz, você pode falar o que quiser do barão, mas da baronesa não ela é impecável, perfeita e o Gino diz, isso que me incomoda, a perfeição dela que me incomoda acho que ela esconde alguma coisa e eu vou descobrir enquanto a Estéria e o Inácio estão na Ouro Verde sozinhos estão à mesa e a Estéria diz, você não comeu nada, nem bebeu vinho Inácio e o Inácio diz, eu não sinto fome Estéria, eu tenho medo de beber e não me controlar eu não aguento mais essa situação Estéria, eu não suporto mais passar uma noite assim Estéria se aproxima e diz, calma Inácio, calma, Inácio quase beija Estéria e diz, eu não aguento mais Estéria, eu não aguento mais eu vou para a cabana, eu não suportaria ficar aqui essa noite longe de você Estéria diz, é perigoso Inácio, o Inácio diz, perigoso é ficar aqui Estéria perigoso é ficar aqui, Inácio sai correndo e a Rosália chega e diz, o que aconteceu baronesa? e a Estéria diz, o Inácio preferiu dormir na cabana de casa ele está preocupado e a Rosália diz, a senhora parece tão aflita e a Estéria diz, eu estou preocupada com a Olívia ela me revelou o segredo dela e disse que você foi a primeira a saber e a Rosália diz, coitada da Olívia alguém tem que ajudá-la e a Estéria diz, ela está bem amparada o Mariano logo casa com ela a melhor coisa é se afastar daqui a ir embora do Brasil quanto antes ela será feliz ao lado do homem que tanto ama enquanto isso, Luzia e Guilmar estão conversando e a Luzia diz que o Vitório pagou para ela 20 mil e a Guilmar diz que é muito pouco muito pouco porque se ela quiser realmente a carta de alforria ela tem que cobrar muito mais na verdade teria que encontrar alguém que desse a carta de alforria para ela inteira e a Luzia diz que tem um hóspede na estalagem que ela acha que tem dinheiro que está se ensinando para ela e Guilmar diz, então é esse que você tem que aproveitar e pedir a carta de alforria para ele se ele tem posses mas não chegue se jogando em cima dele se faça de difícil, entende? faz de conta que não quer assim ele virá atrás de você e aí você irá exigir a carta de alforria enquanto na Morro Alto Alice e Bárbara e Gino estão jantando com a porcelana que o Gino comprou no leilão do barão e a Bárbara diz que aquela porcelana é muito chique e a Alice diz, é coisa ousada não é mamãe? e o Gino diz, você nunca está satisfeita Alice e a Bárbara diz, e quando ela encontrar o verdadeiro amor como eu encontrei ela ficará feliz, Gino mas me diga como foi o seu encontro com o Nicolau e a Alice diz, um tédio e a Bárbara diz, como ele é tão culto e inteligente a Alice diz, mamãe, não adianta e o Gino diz, Bárbara eu já dei a minha palavra ao Abelardo e a Alice está de compromisso com o Abelardo eu autorizei que ele fizesse a corte a Alice enquanto isso, gente, na cabana o Inácio está sofrendo muito, muito pela Esté Inácio bebe demais e chora e a Esté em casa também chora pelo Inácio no dia seguinte Inácio continua bebendo Inácio bebe tanto fica pensando na Esté entra na cabana tranca a porta e cai desmaiado de tanto beber Sobral chega na fazenda e a Esté diz, que bom que você chegou e o Henrique diz, já estava com saudade a Esté diz, claro que sim e o Barão diz, cadê o Abelardo e a Esté diz, bom, ele fez uma breve viagem com o Mariano foram apressar o padre para o casamento do Mariano lhe dá a Olivia e o Sobral diz, e cadê o Inácio e a Esté diz, bom, ontem ele estava um pouco nervoso e decidiu dormir na cabana eu estou preocupada eu estou preocupada ele não levou nada, roupas nem jantou antes de sair e o Sobral diz, mas já são 11 da manhã o Inácio costuma acordar cedo é responsável deve ter acontecido alguma coisa Esté diz, vai ver o que aconteceu, Henrique e o Sobral chama Jesus para ir até a cabana para ver o que aconteceu com o Inácio enquanto a Bárbara chama o Nicolau e diz que ele precisa conquistar a Alice de qualquer jeito para o bem dela, para o bem dele principalmente porque a Alice é uma menina linda e rica, riquíssima e o Nicolau diz que já fez de tudo e a Bárbara pergunta se ele deu algum presente para a Alice Nicolau diz que recitou poesias e a Bárbara diz, me poupe Nicolau, venha que eu já sei o que fazer Bárbara, abre sua caixinha de joias e o Nicolau fica de olho nas joias da Bárbara e a Bárbara entrega uma pulseira ao Nicolau e diz, eu ia dar de presente de noivado para a Alice, essa pulseira é valiosíssima, dê a ela ela irá se sentir muito feliz enquanto o nojento do Clemente tenta roubar a caderneta onde o barão anota as despesas dele e bem na hora Luzia entra e pergunta o que o Clemente está fazendo ali e o Clemente diz que não é da conta da Luzia e a Luzia diz que se o dinheiro dela sumir que está escondido no escritório ela conta para o barão que o Clemente pôs a zumira no tronco enquanto isso o Abelardo e o Mariano chegam na ouro verde e o Mariano diz que o padre chegará no dia seguinte e a Rosália fica feliz e diz que não vê a hora de ver o casamento da Olivia e do Mariano enquanto o barão e Jesus chegam na cabana e olham pela janela que o Inácio está desmaiado e a cabana está trancada o barão e Jesus arrombam a porta e o Inácio começa a dizer Esther, Esther e o Henrique diz ele está dizendo Esther e Jesus diz bom, é que ele deve ter ficado preocupado com a baronesa sozinho em casa deve ser isso Sobral e Jesus pega o Inácio no colo e leva-o até a carruagem Inácio não está nada bem bebeu demais Sobral fica muito preocupado e se eles chegam na ouro verde e o Mariano está lá e o Henrique diz que bom que você está aqui Mariano o Inácio não está nada bem Jesus e Sobral botam o Inácio deitado no sofá e nisso o Clemente vai para tentar entrar no escritório de novo e o barão veio e diz Clemente vá agora na cabana de caça e conserte a porta enquanto isso o Mariano está olhando o Inácio e na casa do conselheiro a nojentinha da Alice vai visitar a bruxinha da Idalina e diz que a Idalina ajudou muito ela convencendo o Higino a permitir a corte do Abelardo e a Idalina diz eu não fiz nada demais apenas aconselhei ele que não basta apenas ter dinheiro e sim fazer o seu casamento com alguém de família alguém que é bem respeitado na região e a Alice diz que está muito feliz que está prestes a se aproximar do Inácio nisso o Trajano chega e nem cumprimenta nenhuma das bruxas e a Idalina diz não recebeu educação Trajano que falta de educação não cumprimentar as visitas e o conselheiro diz bom senhorita Alice gostaria de almoçar com nós a Alice diz não agradeço o convite mas eu preciso ir e a Idalina diz francamente francamente você não soube educar o Trajano e o Trajano diz meu vô até quando até quando irá durar essa estadia da Idalina aqui em casa enquanto o Nicolau na estalagem tenta se aproximar da Luzia e a Luzia diz que não está com cabeça para nada e o Nicolau diz como assim que problemas você pode ter e a Luzia diz a minha euforia eu só ficarei tranquila e feliz se eu tiver a minha euforia vale um conto e setecentos e o Nicolau diz tudo isso e a Luzia diz sim é um conto e setecentos eu só vou ficar à vontade quando estiver com esse dinheiro nas mãos Luzia sai e a Palmeira vê de longe se aproxima do Nicolau e diz você não tem jeito e o Nicolau diz a boba só tem olhos para você enquanto a nojentinha da Alice está fazendo compras na loja da Olívia Bartolomeu chega para falar com a Juliana e pergunta se uma tal de Dora apareceu ali e a Juliana diz sim ela esteve aqui procurando pela dona da loja achei engraçado porque a Esté chegou e disse que era a Olívia dona da loja bom deve ter sido uma brincadeirinha delas não é e o Bartolomeu diz é pode ser que sim e Alice ouve aquilo e fica intrigada enquanto a Esté está no quarto Zumira chega e a Esté pergunta como Inácio está e a Zumira diz que não está nada bem porque bebeu demais enquanto Mariano está cuidando do Inácio e diz que o Inácio precisa se alimentar e dormir mais que senão ele vai acabar ficando doente Rosália chega com um cafezinho para o Inácio e diz que se ele não se alimentar ela vai dar na boquinha dele como quando ele era criança e o Abelardo está conversando com Henrique e diz meu pai por que o Inácio está assim e o Henrique diz ele está preocupado com as finanças da fazenda e o Abelardo diz o senhor tão tranquilo e o Henrique diz sim o líder tem que estar tranquilo para passar segurança aos outros enquanto o nojento do Clemente está consertando a porta da cabana de caça Alice chega na morro alto com as compras e diz cadê a mamãe e o Higínio diz bom está no quarto e a Alice diz o que ela está fazendo e o Higínio diz está estudando as coisas que aquela professora deu para ela e a Alice diz ai eu não sei não essa professora essas amizades que a baronesa tem não me soam bem papai ah não deixa para lá e o Higínio diz o que você ia falar e a Alice diz nada demais eu só achei estranho que hoje foi uma tal de Dora lá na loja da Olívia e a Esther fingiu que era dona da loja fingiu que era a Olívia para essa tal de Dora só achei estranho e o Vitório que está lá assim que Alice sai da sala diz que estranho que estranho eu conheci essa Dora na estalagem ela andou fazendo perguntas na vila claro eu me lembrei daquela reportagem no jornal da dona da escrava Fujona que mora em um sítio em Vale Feliz é Dora o nome dela também bom eu acompanho o caso porque a recompensa pela escrava branca é muito bom é um conto de réis e o Gino diz que coincidência Vitório descubra onde essa tal Dora mora porque se a baronesa disse que era dona da loja ou ela não queria que soubesse quem é a Olívia ou ela própria está escondendo alguma coisa dessa senhora Dora eu preciso saber o que enquanto isso na ouro verde o conselheiro está lá conversando com o barão Inácio diz que quando era jovem também teve seus rompantes com a bebida e o Inácio diz que apenas é porque ele estava de estômago vazio não que ele tenha bebido muito nisso a Esther chega na sala cumprimenta o conselheiro e pergunta para o Inácio se ele está bem Inácio diz que está melhor e o Henrique diz para o Inácio descansar Inácio vai para o quarto e a Esther vai fazendo chá para o conselheiro e o conselheiro e o barão ficam conversando e o conselheiro pergunta para o Henrique se não está na hora de ele perdoar a Idalina para recebê-la de volta na ouro verde e o Henrique diz que não guarda rancor mas que está muito feliz longe da bruxa da Idalina e o conselheiro diz que a casa dele é muito pequena e ele não imaginava que a Idalina ficaria tanto tempo na casa dele Henrique dá risada e diz que foi ele que a convidou e o conselheiro está visivelmente arrependido de ter convidado a bruxa para se hospedar em sua casa enquanto o nojento do Higino vai até a casa da Dora e a Dora diz o senhor gostaria de falar comigo e o Higino diz sim gostaria de ter com a senhora uma conversa sobre a sua escrava branca que fugiu e esse foi o capítulo do dia o que vocês acharam gente a novela está cada dia melhor será que o Higino vai descobrir que a Olívia é a escrava branca tomara que não escreva nos comentários qual o seu personagem favorito muito obrigada e fiquem com Deus e se inscreva no canal o Higino